Quase todas as pessoas pensam que o arrebatamento está perto e que pode acontecer a qualquer momento. Isso está errado. Existe uma sequência de coisas que tem que acontecer e que levam certo tempo para cada uma acontecer. Vai acontecer quatro fases até o arrebatamento, que exigem um tempo para ser cumprida, por isso a volta de Jesus não está perto. Vamos ver quais são essas fases que acontecem antes do arrebatamento, depois vamos ver a contagem de tempo de Deus. Primeira fase, o Evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Em 2021, existem países islâmicos, budistas, que a pregação está fraca ainda. Existe a Índia, que segue o hinduísmo, que a pregação também está fraca. Imagino 100 anos depois de 2021 para o Evangelho ser bem pregado no mundo todo. Acompanhe as estatísticas de pregação das missões para saber como anda a evangelização no mundo. Depois que o Evangelho for bem pregado no mundo todo, vem a segunda fase. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. O princípio de dores que está escrito em Mateus 24. Vai acontecer fome, epidemias, guerras e terremotos. As quatro coisas juntas ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo. Eu imagino de 30 a 50 anos nessa fase. Vai existir uma guerra do norte contra o sul, escrita no livro de Daniel. O anticristo é um governante sucessor do norte e domina o mundo todo. As passagens são essas que estão aí na tela. Apocalipse também fala sobre isso. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Terceira fase. O mundo vai ser dividido em dez blocos. Os países vão se unir na economia e vão formar blocos. E o mundo vai ser dividido em dez blocos. Por exemplo. América do Sul vai ser um bloco. América do Norte, outro bloco. Europa, outro bloco. E o mundo vai ser dividido em dez blocos no tempo do anticristo. Cada bloco vai ter um presidente. E o anticristo vai ser o governante do mundo todo. A passagem que fala sobre isso é Apocalipse, capítulo 17, versos 12 e 13. E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Quarta fase. Perseguição aos cristãos verdadeiros no mundo todo. O mundo todo vai adorar o anticristo quando ele aparecer. Os cristãos fracos vão ficar do lado do anticristo também. Os cristãos verdadeiros vão pregar contra o anticristo e vão ser perseguidos. Os cristãos verdadeiros serão enganados e traídos pelos cristãos fracos. E serão entregues para serem presos. Essa vai ser a última luta da igreja na Terra. Os cristãos verdadeiros que estão no mundo todo vão ser perseguidos pelas pessoas do mundo todo. Pelo anticristo e pelos cristãos fracos que apoiam o anticristo. O anticristo vai destruir os meios de comunicação e as igrejas dos cristãos que pregam contra ele. Depois disso vem o arrebatamento. Primeira passagem que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 13, verso 8 e 9. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Outra passagem. Daniel capítulo 12, verso 7. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Outra passagem. Apocalipse capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo e língua e nação. Daniel capítulo 11, versos 32 a 35. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E algum dos entendidos cairão, para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Mateus capítulo 24, versos 9 e 10. Então vão entregar vocês para ser desatormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e se trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Lucas capítulo 21, versos 12 a 17. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então vai ter uma fase de perseguição no mundo inteiro, contra os cristãos verdadeiros, depois que for formado os dez blocos, no tempo do anticristo. Quinta fase, o apocalipse com as pragas. Deus manda as pragas que estão no apocalipse sobre o povo, porque rejeitaram a sua palavra e preferiram adorar o anticristo. As passagens estão aí na tela. Deus vai usar o anticristo para oprimir o povo do mundo todo, como castigo pelo povo desprezar a sua palavra e adorar o anticristo. Apocalipse capítulo 16, verso 10 E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então o povo do mundo todo vai desprezar a pregação do evangelho, vai estar vivendo em grande pecado, o evangelho vai avisar que viria um anticristo logo, quando o anticristo veio, o povo recebeu ele com adoração, e uma das pragas que Deus mandou foi sobre o trono do anticristo, para que o reino dele ficasse tenebroso, e o povo sofresse a tal ponto que mordesse as suas próprias línguas de dor. Então nós vemos aqui que Deus vai usar o anticristo como uma ferramenta para castigar o povo, por o povo ter desprezado a palavra dele e ter adorado o anticristo. Veja que a partir de 2021, existe quatro fases até o arrebatamento, que levam um certo tempo para ser cumprida. Eu imagino mais ou menos uns 150 anos, depois mais 50 anos de apocalipse, que vai ser o anticristo presente com as pragas de Deus, até o dia que Jesus voltar. Agora vamos ver a contagem de tempo de Deus. Deus entregou para os judeus toda a sua contagem de tempo, e ele faz as coisas dentro desse padrão que ele estabeleceu. O primeiro tipo de contagem é o sétimo tempo de descanso. Aqui dentro desse padrão existe o sétimo dia de descanso, o sétimo ano de descanso, e o sétimo milênio de descanso. O segundo padrão de contagem que Deus estabeleceu foi o ano de jubileu. E o terceiro padrão são as sete festas que Deus falou para Moisés que era para o povo fazer. Deus vai agir no tempo do apocalipse dentro desses padrões de contagem de tempo que ele estabeleceu. Estamos em 2021. No calendário judaico estamos no ano 5.781, que é a contagem que os judeus fizeram desde Adão. Existe também o calendário que Deus tem no céu sobre essa terra. Esse calendário está bem próximo do calendário judaico. Mas não estão sincronizados os dois. Existe uma pequena diferença de anos. O calendário que Deus tem no céu sobre essa terra só ele conhece. A contagem. Nem os anjos sabem a contagem. Porque Jesus disse que os anjos não sabem o dia da volta dele. Os judeus têm dois calendários hoje. O religioso com o ano começando no nosso março. E o civil com o ano começando no nosso setembro. O calendário judaico bíblico começa no nosso março. Deus falou para Moisés antes da saída do Egito que aquele mês seria o primeiro mês do ano e que no dia 14 deveriam comer a Páscoa. A passagem está em Êxodo, capítulo 12, versos 2, 3 e 6. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda congregação de Israel dizendo Então você pode ver aqui que no momento que eles iam sair do Egito, Deus fez uma mudança na contagem de tempo deles e falou que aquele seria o primeiro mês do ano. Aí está o calendário judaico. Existem três festas que acontecem entre o nosso março e o nosso abril que é a Páscoa, Pães Asmos e a Primícias. Depois, no nosso maio ou junho, tem a festa de Pentecostes. Depois, no nosso setembro ou outubro, tem as outras três festas. Festa de trombetas, de expiação e de tabernáculos. Agora vamos ver os padrões de contagem de tempo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o sétimo tempo como um tempo de descanso e para ser o seu tempo. Deus estabeleceu três períodos de descanso. O sétimo dia de descanso, que é o sábado. O sétimo ano de descanso, que é o ano sabático. E o sétimo milênio de descanso, que nós chamamos de milênio. Vamos ver agora o sétimo dia de descanso. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. A passagem está em Gênesis, capítulo 2, verso 3. Deus falou para os judeus trabalharem seis dias e descansar no sétimo. A passagem está em Êxodo, capítulo 20, versos 9 a 11. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sétimo ano de descanso, que é o ano sabático. Deus falou para os judeus plantarem na terra por seis anos e não plantar no sétimo ano, porque a terra descansaria no sétimo ano. Deus falou que a colheita do sexto ano seria tão grande que eles comeriam no sétimo ano e no primeiro ano, quando estariam plantando para comer no segundo ano. Eles ganharam um ano de férias da plantação. A passagem está em Levítico, capítulo 25, versos 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano, haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Outra passagem, Levítico, capítulo 25, versos 20 e 21. Outra passagem que fala sobre isso é Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11. O sétimo milênio de descanso. O homem vai ter sete mil anos na terra, representando os sete dias de criação. O apóstolo Pedro falou que cada dia é mil anos. A passagem está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. O apocalipse fala que quando Jesus volta, ele prende o diabo no abismo, por mil anos, e a terra fica mil anos em paz. Esses mil anos de paz é o sétimo tempo. A passagem está em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e por selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse período de mil anos é o sétimo tempo. É o milênio sabático de descanso. É o tempo de Deus na Terra, em que a humanidade vai descansar do diabo e do sofrimento. O tempo do pecado livre e do diabo solto é seis mil anos, que são os seis dias de trabalho. O ano seis mil do calendário que Deus tem sobre essa Terra é o último ano do período de seis mil anos. Jesus vem nesse ano para vencer o diabo e o anticristo para começar em seis mil e um, o primeiro ano do sétimo período de mil anos. Deus leva tão a sério o ano sabático que deu um castigo no povo de Israel por não cumprir o ano sabático deixando a Terra descansar. Deus já tinha avisado para Moisés que se o povo não guardasse o ano sabático eles receberiam castigo de perder a guerra para os seus inimigos e ir como escravos para a terra dos seus inimigos, para a terra de Israel descansar. Israel no tempo de Jeremias estava servindo outros deuses e o povo já estava trabalhando há setenta anos sabáticos que são quatrocentos e noventa anos sem deixar a Terra descansar. Deus usou a Babilônia para levar eles como escravos e ficaram setenta anos escravos da Babilônia para aprender a obedecer. E a terra de Israel ficou deserta e descansou setenta anos sabáticos que eles não deixaram descansar. A passagem que Deus fala para Moisés que isso aconteceria está em Levítico capítulo 26 versos 34 e 35 Então a terra folgará no seu sábado todos os dias da sua assolação e vós estareis na terra dos vossos inimigos então a terra descansará e folgará nos seus sábados todos os dias da assolação descansará porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Então Deus já avisou para Moisés que se eles não guardassem o ano sabático que eles iriam como escravos para a terra dos inimigos deles. Quando terminou os setenta anos escravidão na Babilônia Deus usou a Pérsia para vencer a Babilônia na guerra e libertar Israel. Então Deus já avisou para Moisés o ano de jubileu o ano de jubileu é um ano que Deus marcou a cada cinquenta anos para fazer restaurações na vida do povo se a pessoa perdesse a sua terra ela teria lá de volta no ano jubileu se fosse escrava seria livre Deus falou para os judeus que eles deveriam contar sete anos sabáticos e o ano número cinquenta é o ano jubileu sete anos sabáticos igual a quarenta e nove anos e o ano número cinquenta é o ano de jubileu Levítico capítulo 25 verso 8 também contará sete semanas de anos Deus falou para fazer um aviso Deus falou para fazer um aviso em todo Israel com trombetas a passagem a passagem está em Levítico capítulo 25 verso 9 e 10 Então no mês sétimo aos dez do mês farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família o ano de jubileu começa no dia da festa da expiação do ano quarenta e nove no sétimo mês no dia dez ele é um período que dura todo o resto do ano quarenta e nove e todo o ano cinquenta inteiro até o último dia dele sendo um ano e cinco meses mais ou menos quando termina o último mês do ano cinquenta começa o primeiro mês do primeiro ano do ciclo de mais cinquenta anos na festa da expiação o povo é perdoado e começa o período do ano de jubileu onde acontecem várias restaurações na vida das pessoas Deus fez quatro grandes restaurações na vida do povo em anos de jubileu e por isso sabemos a sequência dele para saber quais são os próximos uma restauração na igreja em mil quinhentos e dezessete e três restaurações de terra em Israel em mil novecentos e dezessete mil novecentos e sessenta e sete e dois mil e dezessete ano de jubileu de mil quinhentos e dezessete o período é de março de mil quinhentos e dezessete a março de mil quinhentos e dezoito porque o calendário judaico começa no nosso março em trinta e um de outubro de mil quinhentos e dezessete lutero pregou as noventa e cinco teses na porta da igreja a igreja começou no dia de pentecostes e sempre existiu mas era um grupo pequeno na idade média veio vários reformadores antes e depois de lutero que fizeram restaurações na igreja lutero foi usado por deus no ano de jubileu para dar um grande passo no processo de restauração da igreja ano de jubileu de mil novecentos e dezessete março de mil novecentos e dezessete a março de mil novecentos e dezoito terminou a primeira guerra mundial com a queda de quatro impérios russo, austríaco, alemão e otomano deus usou o reino unido que são os britânicos para vencer o império otomano que dominava as terras de israel há quatrocentos anos e não deixava os judeus serem donos das terras em israel o reino unido permitiu os judeus começarem a comprar as terras de israel o documento que permitiu os judeus comprarem as terras de israel chama declaração balfour feito em dois de novembro de mil novecentos e dezessete foi uma restauração de terra para os judeus em ano de jubileu ano jubileu de mil novecentos e cento e sete março de mil novecentos e cento e sete a março de mil novecentos e cento e oito aconteceu a guerra dos seis dias em junho de mil novecentos e cento e sete Israel recuperou Jerusalém que estava na mão dos árabes Jerusalém é a cidade mais importante de Israel é a sua capital é a única cidade do mundo que Deus fala que é a cidade dele vários países árabes atacaram Israel tinham o exército e maquinário o dobro de Israel o que aconteceu ali foi que Deus instigou os árabes para atacar Israel para ele mesmo vencer a guerra e devolver Jerusalém para os judeus no ano de jubileu os judeus lutaram seis dias e descansaram no sétimo dia isso foi uma marca que Deus deixou da ação dele vencendo a guerra pelos judeus tem documentário sobre a guerra dos seis dias e os árabes deixavam os equipamentos tudo para trás e fugia ou se entregavam Deus venceu a guerra de forma relâmpago em seis dias sendo que o exército inimigo era o dobro e Israel descansou no sétimo dia como uma marca da ação dele a recuperação de Jerusalém 50 anos depois de 1917 foi outra restauração de terra em Israel em ano de jubileu e os judeus perderam Jerusalém no ano 70 quando os romanos vieram e destruíram tudo levaram eles como escravo para outros países e eles recuperaram Jerusalém de novo em 1967 e nesse momento ele voltou a ser igual ao Israel bíblico Israel com a capital de Jerusalém então essa é uma data marcada do começo do tempo do fim que Israel voltou a ser o Israel bíblico tendo Jerusalém como sua capital ano jubileu de 2017 março de 2017 a março de 2018 Israel não ficou com a posse do monte do templo em Jerusalém na guerra dos seis dias ele foi deixado em posse do país Jordânia por causa da mesquita muçulmana que fica ali ficou soldados árabes sobre o monte do templo com armas protegendo a mesquita por mais 50 anos no ano jubileu em 2017 os judeus recuperaram a posse do monte do templo de forma diplomática e agora fica soldados judeus ali em cima do monte do templo isso foi outra restauração de terra para os judeus em ano de jubileu 50 anos depois da recuperação de Jerusalém Deus fez três restaurações de terra em Israel em espaços de 50 anos isso dá certeza que essa é a sequência certa do ano de jubileu no calendário de Deus é só continuar contando os 50 anos para saber quais são os próximos anos de jubileu existe duas grandes restaurações no ano de jubileu primeiro é a restauração da terra se a pessoa vendia suas terras ela voltava a ser dona dela no ano de jubileu o valor da venda era conforme o tempo em que a pessoa seria dona no ano jubileu a terra voltava para quem vendeu a passagem está em levítico capítulo 25 versos 8 a 17 versos 25 a 28 segunda restauração que acontece no ano de jubileu é a restauração na vida das pessoas a pessoa vendida a escravidão por dívida era livre a passagem está em levítico capítulo 25 versos 39 a 41 versos 47 a 55 Deus tem um calendário sobre essa terra no calendário dele o ano 6000 é o grande ano de jubileu dessa terra onde ele restaura tudo e começa o sétimo período de mil anos desse mundo nesse momento ele vence o anticristo e o diabo ele termina o tempo de grande pecado no mundo todos no mundo se tornam servos fiéis a ele as pessoas que serviram a ele nos 6000 anos em que o diabo estava solto recebem a vida eterna Deus vai fazer duas grandes restaurações no ano 6000 do seu calendário sobre essa terra no dia da volta de Jesus primeiro é a restauração da terra para o mundo ele vai vencer o anticristo e o diabo e o mundo vai ficar em paz as passagens estão aí na tela segundo ele vai fazer restauração de terra para as pessoas que serviram a ele nos 6000 anos acontece a primeira ressurreição e as pessoas que serviram a Deus nos 6000 anos recebem a vida eterna e entram no céu a passagem apocalipse capítulo 20 versos 5 e 6 mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos segunda restauração que Deus faz em ano de jubileu é a restauração na vida das pessoas vamos ver agora a restauração na vida das pessoas para o mundo o mundo não vai ter mais religiões falsas nem viverá fazendo todo tipo de pecado nem terá mais sofrimento todo mundo vai ver Jesus descendo sobre o monte das oliveiras e vai reconhecê-lo como filho de Deus e vai ser fiel a ele as passagens estão aí na tela agora vamos ver a segunda restauração que é a restauração de pessoas para as pessoas que serviram a Deus nos 6 mil anos as pessoas que serviam a Deus nos 6 mil anos vão ter a natureza pecadora retirada e recebem a santificação total e recebem um corpo celestial perfeito e entram no céu a passagem está em Apocalipse capítulo 20 versos 5 e 6 que é a passagem da primeira ressurreição que eu já acabei de ler para vocês o calendário judaico não está sincronizado com o calendário que Deus tem sobre essa terra dá para saber isso por causa do ano de jubileu o ano 6 mil do calendário de Deus é o grande ano de jubileu da humanidade onde Deus restaura tudo para começar o sétimo tempo isso significa que os outros jubileus do calendário de Deus sempre caem em anos com final 50 ou final 100 isso significa que o calendário de Deus não está sincronizado com o calendário judaico mas estão próximos uma outra forma de marcação de tempo são as sete festas de Deus Deus falou para Moisés que o povo deveria fazer todo ano sete festas ou convocações santas são dias que Deus marcou para ter um encontro com o povo Jesus faz as coisas mais importantes que ele tem para fazer nos dias das festas cumprindo cada uma delas as festas mostram o dia do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus primeira festa é a Páscoa os judeus matam o cordeiro para saírem do Egito Jesus cumpriu essa festa morrendo como o cordeiro para o perdão dos pecados Segunda festa Pães Asmos Nesse dia os judeus comem pão sem fermento o fermento na blíbia significa pecado Nesse dia Jesus ficou enterrado na sepultura Ele é o pão sem fermento Terceira festa Primícias Esse dia é uma festa de colheita da cevada Os judeus levam o primeiro ramo da colheita para Deus no templo Nesse dia Jesus ressuscitou Sendo o primeiro ressuscitado depois do sacrifício para o perdão dos pecados ter sido feito Quarta festa Pentecostes É a festa da colheita do trigo Deus falou para os judeus trazerem dois pães com fermento Nesse dia Deus mandou o Espírito Santo fazendo a primeira colheita de pecadores salvos Entre judeus e gentios Que são os dois pães com fermento Quinta festa Trombetas É uma festa de aviso É uma festa de abertura Nesse dia os judeus Nesse dia os judeus tocam várias trombetas Avisando que vem duas grandes festas A festa do perdão E a festa que Deus está junto com o povo No dia da festa de trombeta Jesus vai fazer o arrebatamento da igreja E tira da terra os cristões fiéis a ele E isso é um aviso que logo ele vai vir Sexta festa É a festa da expiação Na festa da expiação Deus usa o sumo sacerdote Para fazer sacrifícios Para ser feito um conserto Entre ele e o povo E o povo pode festejar A festa dos tabernáculos Junto com ele Jesus volta no dia da festa da expiação Como o sumo sacerdote Que vem fazer dois consertos Um conserto na terra E um conserto com as pessoas Que serviram a ele Nos seis mil anos Jesus faz dois tipos de consertos Nesse dia O primeiro conserto é feito no mundo Ele vence o anticristo E prende o diabo no abismo Por mil anos E faz uma pregação em Jerusalém Que todo mundo vai ver pela internet Assim termina a era de seis mil anos De grande pecado no mundo E a terra fica preparada Para o tempo do governo de Deus No sétimo período de mil anos Que é a festa de tabernáculos No milênio O segundo conserto que Jesus faz No dia da festa da expiação É o conserto feito com as pessoas Que serviram a Deus Nos seis mil anos Essas pessoas recebem o perdão E entram no céu Isso é chamado de primeira ressurreição E acontece no momento Da segunda vinda de Jesus Sétima festa Tabernáculos Deus tirou o povo do Egito E estava junto com eles no deserto Na coluna de nuvem de dia E na coluna de fogo de noite Nessa festa Jesus vai descer sobre o monte das oliveiras E vai estar junto com o povo em Jerusalém Isso acontece no ano seis mil Do calendário de Deus Aí estão as passagens Que falam sobre as festas Jesus cumpriu as quatro primeiras festas No dia exato Isso significa que vai cumprir As três últimas Também no dia exato Por isso nós sabemos Que o arrebatamento Vai acontecer em uma festa De trombetas E a volta dele Vai acontecer no dia Da festa da expiação Vamos saber o tempo Do arrebatamento Pelo andamento das coisas Que foi mostrado No começo desse estudo Primeiro O evangelho tem que ser pregado No mundo todo Segundo Segundo Vai vir a fase de Mateus 24 Fome Epidemias Guerras E terremotos As quatro coisas Ao mesmo tempo Acontecendo pelo mundo Terceiro Os países vão se unir E vai existir Dez blocos Quarto Os cristãos verdadeiros Do mundo inteiro Vão ser perseguidos Então depois que passar Essas quatro fases Depois que acontecer a perseguição Contra os cristãos verdadeiros No mundo inteiro Que for destruído Todos os recursos de pregação Que eles tem De meios de comunicação E de igreja Vem um arrebatamento No ano de jubileu No dia da festa De trombetas O anticristo É um homem Com tempo de vida De 70 a 80 anos Ele persegue Os cristãos verdadeiros Que no ano de jubileu São arrebatados Vai passar 50 anos E no próximo ano de jubileu O anticristo morre No momento em que Vai estar cercando Jerusalém E caem as pragas do céu A passagem está em Zacarias capítulo 14 Verso 12 E esta será a praga Com que o Senhor Ferirá a todos os povos Que guerrearam contra Jerusalém A sua carne apodrecerá Estando eles em pé Lhes apodrecerão Os olhos Nas suas órbitas E a língua Lhes apodrecerá Na sua boca Então nesse momento O anticristo morre Ali diante De Jerusalém Outra passagem Que mostra esse momento Ezequiel capítulo 38 Versos 22 e 23 E contenderei com ele Por meio da peste do sangue E uma chuva inundante E grandes pedras de Saraiva Fogo e enxofre Farei chover sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos povos Que estiverem com ele Assim eu me engrandecerei E me santificarei E me darei a conhecer Aos olhos de muitas nações E saberão que eu sou o Senhor Pelo tempo de vida Que o anticristo vai ter Em média de 70 a 80 anos É certeza Que o arrebatamento Da igreja E a volta de Jesus Acontece em anos De jubileus seguidos Porque ele persegue a igreja A igreja é arrebatada No ano de jubileu O anticristo vai ficar aqui 50 anos Junto com o povo Fazendo o povo sofrer E recebendo as pragas Do apocalipse No próximo ano de jubileu Seguido É o ano da volta de Jesus E o anticristo está vivo E vai morrer Ali diante de Jerusalém Quando estiver ali Cercando Jerusalém A carne dele vai apodrecer E ele vai cair morto No ano de jubileu Que é o ano da volta de Jesus No calendário de Deus Vai ser os últimos 50 anos Do pecado solto No mundo De 5.950 a 6.000 Deus tira os cristãos Verdadeiros da terra No arrebatamento Para começar a mandar As pragas Sobre o povo Que adora o anticristo O arrebatamento Acontece em um ano De jubileu Na festa de trombetas Depois que o anticristo Destruir todos os recursos Dos cristãos verdadeiros Igrejas E meios de comunicação Depois do arrebatamento Vai acontecer Todas as pragas Que estão no apocalipse E o anticristo Fica aí Castigando o povo A volta de Jesus Vai ser no próximo ano De jubileu No dia da festa Da expiação No calendário de Deus Será no ano Seis mil Será o grande ano De jubileu Da humanidade Onde Deus vai dar fim No tempo de pecado E maldade No mundo Para começar O sétimo milênio Será o milênio sabático De descanso Do sofrimento Será o tempo De Deus na terra Todos seguirão Jesus E a terra Será um lugar De paz Deus falou Para o profeta Isaías A profecia Do capítulo 53 Sobre o Messias Setecentos anos Antes dela Se cumprir Em Jesus Veja que Deus Faz as coisas Sempre usando O padrão Do número 7 E falou Setecentos anos Antes de cumprir Deus estabeleceu Um período De setecentos anos De restauração Na igreja Antes do arrebatamento Só não sei dizer Qual o ano De jubileu Ele considera O começo Desse período Deus teve Reformadores Atuando Em vários anos De jubileu No processo De restauração Da igreja Na idade média Em 1367 Foi ano De jubileu Quem estava Atuando Naquele momento Foi John Wycliffe Que foi o primeiro Reformador Reformador Da igreja Da igreja Em 1417 Em 1467 Foi dois anos De jubileu Também E quem estava E quem estava atuando E quem estava atuando Eram os seguidores De Wycliffe E os seguidores De John Hughes John Hughes Também foi um Reformador Da igreja Em 1517 Quem estava atuando Foi Lutero Que também foi Reformador Da igreja Se contarmos 700 anos Depois de cada um Desses reformadores Cai nos últimos Anos de jubileu Antes do apocalipse Eu vejo aqui Deus estabelecer Num período De 700 anos De restauração Da igreja Antes do arrebatamento Próximos anos De jubileu Um desses anos De jubileu Será o ano Do arrebatamento E no outro Seguido Será a volta De Jesus 1917 Os judeus Voltam a comprar As terras De Israel Uma restauração De terra No ano De jubileu 1967 Judeus Recuperaram Jerusalém Na guerra Dos seis dias Foi uma restauração De terra No ano De jubileu 2017 Os judeus Conseguiram A posse Do monte Do templo Foi outra Restauração De terra No ano De jubileu Próximo ano De jubileu 2067 Vai acontecer Vai acontecer Alguma restauração Na igreja Ou em Israel 2217 Outro ano De jubileu Um provável ano Ou para o arrebatamento Da volta De Jesus E se o arrebatamento Acontecer Nesse ano Em 2267 Acontece A volta De Jesus No começo Desse estudo Vimos que Depois de 2021 Vamos ter Quatro fases Até o arrebatamento Que levam Mais ou menos 150 anos 2017 Foi ano de jubileu Se a partir daí Você contar Mais ou menos 100 anos Que o evangelho Terminar de ser pregado No mundo inteiro O próximo jubileu É 2117 Depois do evangelho Ser pregado Você conta Mais ou menos Uns 50 anos Da fase de Mateus 24 Fome, peste, guerra E terremoto Nós chegamos No jubileu De 2117 Que é um ano Bem provável Para acontecer O arrebatamento Se não Acontecer o arrebatamento Vai acontecer Alguma restauração Na igreja Ou em Israel Depois O próximo jubileu É em 2217 Que pode acontecer Ou o arrebatamento Ou a volta De Jesus Se o arrebatamento Acontecer Nesse ano A volta A volta de Jesus Acontece em 2267 Que é ano De jubileu Então você pode Ver aqui Que existe Fases Para ser cumprida A volta de Jesus Não está tão perto Primeiro Primeiro O evangelho Tem que ser pregado No mundo inteiro Isso vai demorar Um tempo Eu imagino Mais ou menos 100 anos Para chegar em cada Tribo Que está Por aí Pelo meio Pelo meio Pelo meio das florestas Pelo mundo inteiro Florestas da China Florestas da Índia Florestas da Indonésia São lugares No ano de 30 50 anos Acontecendo fome Peste Guerra E terremoto O mundo vai se unir Em 10 blocos E vai acontecer A perseguição Contra os cristãos Fieis Que estão pelo mundo inteiro E vai ser destruído Todo o poder Dos cristãos De meios de comunicação E fechadas igrejas Depois que acontecer Essa perseguição Final Contra os cristãos Verdadeiros Do mundo inteiro No ano de jubileu No dia da festa De trombetas Acontece o arrebatamento Então um possível ano Para isso acontecer É 2167 Que é ano de jubileu Se não acontecer Nesse ano Acontece no próximo jubileu Que é em 2217 Dali não vai passar O arrebatamento Porque essas fases Têm um período Para cada uma ser cumprida Então pelo andamento Das coisas Como elas estiverem acontecendo Vocês já sabem Quais são as fases Que tem que acontecer Vocês vão saber Qual que é o jubileu Que está próximo Então quem estiver vivendo Então quem estiver vivendo Nesse momento Pelo andamento Das coisas Vai saber Se o arrebatamento Vai acontecer No jubileu De 2167 Ou se vai ser Em 2217 Acontecer no arrebatamento O próximo jubileu Seguido É o jubileu Da volta de Jesus Eu vou deixar A março Do outro ano Visita esse site Lá tem vários estudos Da Blíbia Bem fiéis ao texto Com bastante passagens De prova Do que está sendo falado Tem bastante evangelismos Prontos Para você mandar O link Para as pessoas Tem bastante Documentários Da Blíbia Para você aprender Bastante Sobre A história Do cristianismo E sobre outras Coisas da palavra De Deus Por hoje é só Pessoal Tchau Tchau